Oi gente bonita do nosso canal, eu fiquei super cansado, hoje eu vou mostrar para vocês, esse vídeo na verdade vai ser dois em um, porque eu estou fazendo um bolo de Davi e aproveitando mostrando para vocês como é que eu faço para prensar meu bolo, vocês aí de casa que fazem seus bolos aí, quer fazer aquele bolo, fez duas formas de bolo para colocar em cima do outro e o bolo pá, de espinha, né? Aí o bolo não fica do mesmo tamanho, um lado fica mais alto que o outro, o bolo, não sei, bom, eu só sempre tenho aquele problema, né? Então, eu vou dar uma dica para vocês hoje como forrar sua forma aí para ela não grudar no fundo e a dica também como eu faço para prensar o meu bolo para ele ficar certinho, sabe? Ele não fica aquela coisa um lado mais fundo, do outro mais alto, ou então ele quebrar, você bota um bolo em cima do outro assim, recheio e bota o outro por cima, ele tem risco, né mãe? De quebrar, ou então a gente fica um lado mais alto que o outro. Então, eu vou mostrar para vocês hoje como é que eu faço para prensar meu bolo. Muitas confeiteiras aí por aí por fora mostram os vídeos de coisas que a gente não tem em casa para poder fazer. Complicado. Complicado. Mas eu vou mostrar para vocês como é que eu penso os meus bolos em casa e eu faço com o que eu tenho, gente, né? Não é no improviso, mas é com a forma que eu tenho, eu não tenho uma forma alta, redonda. Por exemplo, a minha forma, a minha forma redonda, a minha forma não, a forma da minha mãe, que a minha forma lá em casa está a zero já, perdi nessa negócio mudança para lá e para cá, eu perdi minha forma. Então, pessoal, eu uso a forma da minha mãe, utilizo, ela não se preocupa com isso, não que eu pego as coisas dela, não está nem aí. Né, mãe? Então, eu utilizo... Eu utilizo uma forma redonda, utilizo ela tem 4 centímetros de altura, né? Então, a gente não repara não, meu filho está lá brincando e a alegria dele é essa aí, ó, ele grita. Aí, pessoal, 4, 4 centímetros de altura, forma redonda. Tem uma forma que minha mãe tem aqui também de 5 centímetros e a minha forma redonda, ela tem 10 centímetros, mas é bem pequena, né, mãe? É de 20 centímetros de largura. A grande, que eu faço com 35 centímetros de largura, é do que eu quero dizer, um bolo grande com 4 centímetros de altura, ele fica bem baixinho. Então, a gente tem que fazer duas formas para colocar uma em cima do outro. E para passar o recheio, essas coisas a gente tem que prensar. Então, eu vou mostrar hoje para vocês como é que eu faço para prensar meus bolos em casa, utilizando o que eu tenho, né, mãe? Isso aí. Então, vamos facilitar as coisas? Para ser mais fácil para as pessoas de casa, você precisa comprar nada que eu... Só se deforma em casa, não precisa sair... Você precisa querer comendar um bolo, né? É. O aniversário do seu filho, do seu esposo, o que for, você já sabe aí, faz em casa. Pois é. Eu estou começando a vender bolos por encomenda, né, em nome de Jesus, estou pedindo que dê tudo certo. E vou fazer... Eu faço do jeito das coisas que eu tenho em casa. Vou mostrar para vocês agora, tá, pessoal? Se você quer ir acompanhar, vem comigo, tá? Deixa essa canceira de lado, desses problemas de lado e vem comigo ver esse vídeo. Espera aí. Espera que minha mãe também está aí. Espera aí. Se você aí está cansado, está triste, deixe sua tristeza de lado, né, mãe? Abre o coração, deixa Jesus entrar e vem comigo para o vídeo para poder ver como é que eu faço para prensar meus bolos em casa. Vamos lá! Vou mostrar para vocês aí, ó. Um bolo aqui. Outra forma aqui. Outro bolo, né? No caso, vai ser um só. Vai ficar bem alto. Porque a nossa forma aqui, ela tem 5 centímetros. Só que a gente não deixa o bolo subir. A gente não bota uma quantidade de bolo para transbordar, né, mãe? É. Então, deve ser uns 4 centímetros que fica de bolo, né? Contando com o fundo. Os 4 centímetros de bolo. Juntando esses dois que eu fiz uma massa bem grande, bem alta. Então, deve estar uns 8 ou 9 centímetros de bolo. Vai ficar um bolo bem alto, né? Né, mãe? Tá bonito. Agora eu vou... Aqui, ó. Vou tirar... Retirar esse papel daqui. Né? Que é para não grudar no fundo. Uma dica aí para vocês que querem fazer bolo e não quer aquele bolo bonito sem grudar no fundo da forma. Coloca papel manteiga. Se não tem papel manteiga em casa, não tem problema não, gente. Eu também não tenho aqui, não gosto de um ponto. Porque não é costume da gente utilizar papel manteiga em casa, né? Utilizar. Tem pessoas que utilizam, mas aqui a gente não utiliza. Nem eu, nem minha mãe. Então, o que eu faço? Eu passo manteiga no fundo da forma. Não passo nas laterais. Só passo no fundo da forma. E coloco o papel escorrendo. Ó. Saca uma facilidade, ó. Tá vendo? Tá muito fácil. Ele tá saindo em pedaços assim, porque a forma é redonda. Eu tive que cortar vários papéis redondinhos. Fui cortando. Tá bom pra ele aqui. Entendeu? Essa aqui é uma folha, tá vendo? Uma folha. Então, quer dizer, é super fácil e prático, né? Pra você que quer fazer um bolo em casa, mas não quer grudar no fundo. Ninguém quer fazer bolo e grudar no fundo da forma. É horrível, né mãe? Perde totalmente o bolo. Imagina. Vai deformar seu bolo aí. O fundo fica dentro da forma e só vai chover o bolo. Ficou horrível. Mas, bom pessoal, vou mostrar um pouquinho pra vocês verem. Eu agora vou tá prensando o bolo, né? Minha forma aqui. Limpinha, tá vendo? Pra vocês verem como é fácil. Deixa a forma limpinha. Só tá amanteigada a forma. Vou tá prensando o bolo aqui e recheando, né? Vamos lá então. Vou tá prensando o bolo aqui e recheando 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 o bolo aqui. Bom pessoal, meu bolo na rodona já está aqui dentro que eu coloquei, né? Aqui já botei o saco plástico para poder passar por cima do bolo, para não colocar na geladeira para ele não ressecar a massa. Isso aqui, pessoal, estou usando uma garrafinha aqui, é a água com açúcar do abacaxi. No caso é a água do abacaxi, quando a gente coloca para ferver para não azedar o bolo. Vou molhar a minha massa aqui, deixar bem molhadinha. Agora, depois que eu balei bem, eu vou colocar uma camada de recheio. Esse recheio aqui é um abacaxi com coco, né? Como se fosse um beijinho de coco com abacaxi, né? A gente gosta muito, a gente utiliza muito aqui em casa. Vou espalhar aqui, né? Vou fazer duas camadas. Aqui, eu vou fazer duas camadas. Aqui, eu alisei tudo o recheio, até comprovar que ele estivesse totalmente espalhado por igual. Vou colocar a outra rodana do meu bolo. Vou retirar todo o papel do funko, que eu ainda não tinha retirado. Prontinho. Bom, pessoal, com uma linha aqui, não sei se dá para vocês verem aí, ó, linha de costura. Vou cortar esse outro bolo aqui, fazer duas rodões também. Marcar o meio aqui, ó, certinho. Aí eu vou fazendo tipo que fosse uma serra, né? Tipo, a serra não. Ó, se rebeta não tem problema não, só você puxar a linha para mim. Ó, né? Vou cortar. Fazer um movimento como se estivesse serrando o bolo, né? Mas tem que prestar atenção para ver se está certinho na lateral. Sai no meio. Para quem tem um cortador específico, fica melhor, né? É. Quem não tem, se for a rebelde, então não tem problema não. Só puxar a linha lá da fora, você vem com uma nova. É por isso que você vai deixar de fazer um bolo no vestiado de aniversário, né? Vou colocar aqui, ó, na brecha onde já cortou, só prestar bem atenção nas coisas. Aqui, ó, prestar bem atenção, aí você vem aqui, ó. Senta na altura do bolo aí, ó, pode ter que sentar uma cadeira, ó. Para vocês ficarem visualizando o que vocês estão cortando, ó. Vem no meio certinho, pá. Cortou, viu? Viu. Um pedacinho de bolo aí, ó. Claro que depois você não vai utilizar a salinha, né? Só te cortar esse pedaço que utilizou e jogar fora. O bolo aqui quebrou a beiradinha, não tem problema. Tira aqui, né? Vou colocar essa parte do bolo que é a mais bonitinha que eu quero colocar pra cima. Só que você queria que eu não vou. Pronto. Coloquei aqui. Essa parte que colou um pouquinho no fundo, que eu coloquei ele ainda quente aqui, né? Tava morninho, não tava um bolo totalmente frio. Chego aqui, eu vou mudar bem o meu bolo. Pode apertar um pouquinho assim, ó, pra ele preençar. Pra ele ficar... Não ficar mais alto de um lado, mais alto, mais baixo de outro, né? Pra ficar tudo certinho. Ficou certinho? Vou lá e levar a minha mão. Gente, não tô ensinando a fazer bolo, tá? Eu tô mostrando aqui como é que eu tô fazendo o bolo de Davi. Só mostrando mesmo o que eu tô fazendo, eu não tô explicando aqui. Porque às vezes as pessoas não sabem nem o que eu tô fazendo aqui. Vou mudar bem com a minha caldinha da bacoixinha. Não problema não. Vou levar minha outra parte de recheio. A gente tem que se machucar o telhosa porque tá fora da forma já, né? Já tá na boca da forma. Se é que você fazer bolo grande assim, é uma forma maior. Mas como eu não tenho uma forma maior, ela vai essa mesma. Porque não tem problema nenhum, porque a gente pode trabalhar com o que a gente tem. Não tem problema nenhum. Tchau. Aqui é o seguinte pessoal, eu estou passando a colher aqui nessa reta, pra vocês verem aí, é a parte do recheio, onde quando a gente coloca o peso do outro bolo em cima, ele derrama um pouco o recheio pra fora, porque eu passei até nas laterais, assim, até nas beiradas. Passei por completo por igual, né? Tá ficando o bolo bem recheado. E aí, como ele vem, tipo, desce um pouquinho, quando a gente aperta o outro bolo em cima, aí eu estou passando a colher aqui, ó, tá vendo? Não sei se dá pra ver daí. Aí eu passo a colher pra que ele fique por igual e não perca o recheio, tá vendo? Bom, pessoal, agora esse bolo aqui vai pra geladeira. Quando for amanhã de manhã, eu já vou... Eu vou confeitar ele, né? Fale bonitinho. O bolo é feio assim, né? Não que nem acredito, depois confeitar como fica, né? Fechando bem aqui, ó. Onde não tiver... Onde não tiver tampado, eu vou... Eu vou tá tampando com... Só com o plástico descartado, que aqui, ó, ficou aberto pra não ressecar a geladeira, não ressecar o bolo, né? Como o saquinho plástico, que da minha mãe, ele é bem pequenininho, ó, eu abro ele, mas aí tem que botar vários. Eu tenho uns quatro aqui por debaixo do bolo. E esse aqui eu vou botar só aqui em volta, porque ficou aberto, né? Eu não quero que o meu bolo resseque na geladeira. Se quiser dar uma molhadinha por cima também, pode dar. Eu não morei meu bolo por cima, nossa, eu morei por baixo. Achei que não tá aí nesse estágio, né? A parte de cima é opcional, né? Como o meu bolo tá bem fofinho, ele até deu uma rachadinha, uma rachadurazinha por cima. Então, acho que tá bem fofinho, não precisa, né? Então, pessoal, o bolo já tá aqui, pra ser dançado, ó. O tamanho do meu bolo. Vai ficar de 8, 9 centímetros. Só até 10 centímetros, né? Ficou bem alto aqui depois de colocar o rete aí também. E é isso, pessoal. Uma dica importante. Nunca passe manteiga nas laterais do bolo, pra não correr aquele risco. Porque ele sempre sobe, e depois ele dá, quando vai esfriando, ele dá uma baixadinha, né? Então, nesse momento que ele baixar, não ficar aquelas beiradas altas e o meio mais fundo, né, bem? Isso é. Então, nunca faça isso. Passa só manteiga no fundo mesmo, né? E forre com papel de escorrer, como eu mostrei pra vocês. Que é uma dica fácil, barato. E aí, você tá em casa, assim, pra ver, você escorre sua batata aí no papel, né? Fiquei de beijinho frio. Pois é, usa o papel. Então, todo mundo tem papel de escorrer em casa. É uma coisa mais fácil e mais prática, gente. Mais barata, né, mãe? Isso aí, e outra coisa, pra você que quer fazer um bolo, se você não tem paciência de fazer bolo, comenta o seu bolo pro Fabíola. Se você reside em São Gonçalo, em Niterói, né, por Rio de Janeiro eu acho longe, mas se você reside aí em Niterói, São Gonçalo, no Alcântara, gente... Nós vamos deixar o contato da gente aí pra você encomendar seu bolo. Se você quiser encomendar seu bolo de festa, é só entrar em contato e a gente fecha aí o pedido, né, mãe? Vai servir poucas pessoas, só os familiares? Tem bolinho pequeno, se você quer... Dá uma olhadinha nos bolos lá que tá lá, os bolos que ela botou, que ela fez os bolos. É, e tem mais um agora pra lista, que vai ser o de Davi. Aí se vocês dão uma olhadinha lá, se quiser, entra em contato no Face e fala com ela. Bolo bem recheado, massa bem molhadinha, né, mãe? Massa fofinha. Olha lá, que ela delícia. Muito bom, né? E tem vários tipos de recheio também, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você já gostou, já deixa seu joinha aí, já curte, tá? Se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. E vem fazer parte dessa família, gente. Não deixe pra depois, não. Corre aqui, se inscreve e ativa o sininho. Não esquece de ativar o sininho, porque o YouTube não envia notificações pra quem não ativa o sininho, né? Elas são aquelas notificações de vez em quando. Então, pra você ter certeza que vai chegar os nossos vídeos aí pra você, quando a gente postar, ativa o sininho das notificações, tá tudo certo. Bom, pessoal, até o próximo vídeo. Esse foi o mais um vídeo aqui pro canal. Grande beijo no coração e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri